Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Esse é o Didi Fury, sucesso com a mulherada Mulherada, mulherada, sucesso com a mulherada Então vem, moleque, hoje o fluxo está mil grau É bola gostoso, hoje o bonde está legal Megatron está rolando, paredão está patendo Vai novinha, vai com a puta, vai no chão, desenvolvendo Vocês, 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 vocês Senta com o Todobu Só Mandelão Senta com o Todobu Senta com o Todobu Só Mandelão Tem brejo em cima da mesa do lado das camisinhas Nós dá uns tragos e tu dá uma sentadinha Nós dá uns tragos e tu dá uma sentadinha Os pais dela metendo a seita, os moleque metendo a pica Novinha do caralho, sossega essa periqueta Novinha do caralho, sossega essa periqueta Esse é o Didi Furie, sucesso com a mulherada Sucesso, 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 sucesso Senta com o Todobu Esse é o Didi Furie, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada